Na sexta-feira nós tivemos um ferimento por arma de fogo aí, na cidade de Alto Araguaia. Acidente de trânsito, mal súbito e um suicídio também. Já no sábado nós tivemos aí uma pessoa aí que estava embriagada, chegou como alcoólico, onde foi atendido pela equipe, encaminhado ao hospital e um incêndio em vegetação às margens da rodovia. A gente não cansa de dizer que a questão das queimadas, qualquer época do ano, é crime. Estamos aí no período proibitivo até o mês de outubro, final de outubro. Mas lembrando que o ano todo é proibido atirar fogo na área urbana do município. Visto que se for pego em flagrante vai ser autuado e encaminhado à autoridade competente. Então está proibido atirar fogo durante o ano todo e agora nesse período de estiagem também. Já dobra essa atenção aí, redobra a atenção pra evitar de estar fazendo o manuseio do fogo aí, pra evitar acidentes maiores. Importante salientar que na área rural, mesmo a pessoa atirando fogo de forma escondida, o satélite acaba flagrando. Sim, o Corpo de Bombeiros aí juntamente com a SEMA tem vários satélites aí que podem pegar aí focos de calor e envia pra gente aqui, a gente faz, faz sua investigação, autua também o proprietário das terras ali, da fazenda e pode ser multado também. E se for pego em flagrante, pode ser até encaminhada à polícia civil para demais procedimentos. Em caso de necessidade, qualquer eventualidade, é só entrar em contato? É só entrar em contato no nosso telefone aí funcional ou no 193.